Tem pena de mim Tô apaixonado Minha vida é um inferno Tô tomando todas, tô desesperado Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Vem depressa, vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Que eu não posso mais Viver nessa agonia Vem depressa, vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Que eu não posso mais Viver nessa agonia Tem pena de mim Vem ficar comigo Você mandou me dizer Pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Tem pena de mim Tem pena de mim Tô apaixonado Minha vida é um inferno Tô tomando todas, tô desesperado Tem pena de mim Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Tem pena de mim Tem pena de mim Volta pro meu lado Vem depressa, vem correndo Eu estou sofrendo Mais do que devia Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Que eu não posso mais Viver nessa agonia Vem depressa, vem correndo Eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Que eu não posso mais Viver nessa agonia Tem pena de mim Prazer imenso Cantar junto do meu amigo Carlos André Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Tem pena de mim Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Tragui dois copos na mesa Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio de mim Nem saio desse lugar Nem saio desse lugar Nem saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo 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 me conquistar Querendo me conquistar Acabo desesperando Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira Com uma cadeira vazia E eu aqui na incerteza Feito amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Hoje eu quebro essa mesa Se meu amor não chegar Todo mundo falava Eu não queria entender Que você não me amava Acreditava em você Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado, amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe você vai amar Alguém que não queira saber de você Eu lhe entreguei minha vida Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber Que todo amor que eu tenho Não tem valor pra você Não tem valor pra você Agora eu sei na verdade Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado, amor acontece Cuidado, amor acontece Cuidado, amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe você vai amar Alguém que não queira saber de você Agora eu sei Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado, amor acontece Não manda avisar Um dia quem sabe você vai amar Alguém que não queira saber de você Cuidado, amor acontece Cuidado, amor acontece Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamadão por você Fui beijar você Fui beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor Que só estava em mim Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Seu namorado voltou Seu namorado voltou E você me deixou Cantando assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui o culpado Por ter entrado em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer aquilo querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Eu fui usado como arma de vingança Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir Não vou deixar você partir As nossas brigas As nossas brigas sem razão Não são motivos pra separação Eu duvido Eu duvido que na vida Alguém viva só de união Por ciúme Por ciúme a gente briga E é sinal que ainda existe Algum amor no coração E eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir E novamente volte a sorrir Esqueça tudo que eu falei O que você falou Já esqueci Veja só quanta besteira Nós falamos ao brigar Você diz que eu não presto Eu digo que te detesto Tudo coisa sem pensar Pois eu te amo Eu te venero És para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero É para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero É para mim Tudo, tudo que eu quero Eu te amo Eu te venero É para mim Tudo, tudo que eu quero E eu te amo Amar como eu amei Ninguém jamais amou Pena como eu pendei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar, que mal Há um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Música Amar como eu amei Ninguém jamais amou Pena como eu pendei Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém A quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar, que mal Há um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me desprezar Música A ternura imensa que eu lhe dei Música Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu copinho de amor Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Este fogo abrazador Música Às vezes eu recordo com ciúme Seu rostinho Seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta de pressa Volta de pressa Que o meu coração Está quase parando Quero lhe dar Muitos beijos Abraços Sentir o seu calor Quero lhe ver Lhe abraçar Lhe conter Morrendo de amor Música Você é meu céu, é minha vida Meu peso, minha medida Meu copinho de amor Música Enquanto eu estou lhe esperando Minha alma está queimando Neste fogo abrazador Música Às vezes eu recordo com ciúmes Seu rostinho Seu perfume Seu jeitinho de beijar Estou quase morrendo De vontade De abraçar o seu corpinho E matar minha saudade Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta de pressa Que o meu coração Está quase parando Volta meu bem Meu amor Minha vida Estou lhe esperando Volta de pressa Que o meu coração Está quase parando Volta meu bem Meu amor Minha vida 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 Livre 77 Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Tenho medo Que não sejas a flor do meu triste jardim. O teu suave perfume, às vezes causa-me ciúme, ao te beijar sinto no coração, o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo, que tua beleza dinosa, se transforme num espinho. Quase morro, só em pensar, em perder teu carinho. Tenho medo, que esta paixão, seja uma ilusão sem fim. Tenho medo, que não sejas a flor do meu triste jardim. 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 Naquela mesa ele sentava sempre, e me dizia sempre o que é viver o melhor. Naquela mesa ele contava histórias, que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente, e contava com Deus, o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doia tanto, uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doia sim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doia tanto, uma casa e um jardim. Eu não sabia que doia tanto, uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doia sim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. É um bom tipo, meu velho, que anda só e carregando. Sua tristeza infinita, de tanto seguir andando. Eu o estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos, do respeito e dos mais crentes. Velho, meu querido velho, agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio é o meu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada. Pela idade foi vencida, mas caminha a subestrada. Eu vivo os dias de hoje, em ti um passado lembra. Só a dor e o sofrimento, deixou a história sem tempo. Velho, meu querido velho, meu querido velho, agora caminha lento. Corro perdoando o vento, corro perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho. Eu sou teu sangue, meu velho, meu silêncio e o teu tempo. Velho, meu querido velho, meu querido velho. Eu sou teu sangue, meu velho. Velho, meu silêncio e o teu tempo. Velho, meu silêncio e o teu tempo. Velho, meu querido velho, velho, meu querido velho. Eu sou teu sangue, meu velho. Velho, meu silêncio e o teu tempo. Não posso ver-te triste porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor. Me causa pena o pranto que tu derramas. E se enche de angústia, meu coração. Eu sofro mais que tudo se te entristeces. Não quero que a incerteza te faça chorar. Nós dois, amor, juramos eternamente. E se os mortos amam, depois da morte amamos mais. Se eu morrer primeiro, tu me prometes. Sobre o meu peito inerte deixar cair. Todo o pranto que mostra tua tristeza. Para que todos saibam do teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo. Eu te prometo. Escreverei a história do nosso amor. Com minha alma cheia de sentimento. Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração. Eu posso ver te triste porque me mata porque me mata. Não quero que a incerteza. Não quero que a incerteza te faça chorar. Não quero que a incerteza. Não quero que a incerteza te faça chorar. Eu te prometo. Eu te�us ou Millionaire alerte Tudo, mundo, essence, meu Deus. Eu... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu posso vencer ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer Outro dia você me falou Que eu não valho nada Que eu não passo de um pé de chinelo Uma roupa rasgada Eu calado fiquei em resposta Te dei uma flor Pois teu ódio caminha bem perto Do teu grande amor Eu posso vencer ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer E eu tenho certeza Que um dia você vai mudar Meu amor é tão grande Tão forte Pode esperar Pois nobreza, beleza, riqueza É coisa interior E o mais importante na vida É humildade e amor Eu posso vencer Eu posso bem ser ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer Eu não sou a última coisa do mundo Eu tenho muito amor Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu sou ninho Sinceramente eu chorei Sinceramente eu chorei de tristeza De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer E eu chorei E eu chorei Chorei Eu chorei Chorei por você Meu ex-amor E eu gritei E gritei O seu nome Seu nome Gritei Você nem ligou Se existe alguém Que queira o coração Tão magoado Deste pobre Desesperado Que não tem Nem onde morar Se alguém souber De um outro alguém Que esteja sozinho E foi enganado E queira carinho Venha comigo Falar Por isso andei Andei Pelo mundo Em busca de algo E não encontrei E eu penei Penei Tão sozinho Senti muito frio Mas aguentei Você falou Você falou Que só a minha amava Me deixando Nesta estrada Você mentiu E me enganou Sempre falei Só com você Me casaria Mas com o tempo É que fui ver Que me enganei Foi um sonho Acordei E eu jurei E eu jurei 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 Por Deus Nosso Senhor E até cantei E cantei E cantei E cantei E rezei Ave Maria Pro nosso amor Você é doida E cantei E cantei E cantei E cantei Você é doida, desalmada e atrevida Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero parto contigo, Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando, pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente, por isso estou prevenido Se defender do meu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero parto contigo, Deus me livre de você Conheço muitos que você já namorou E depois abandonou somente por maldade Os coitadinhos hoje vivem lamentando Dias e noites chorando, pois ficaram na saudade Porém comigo o negócio é diferente Eu sei que você não é gente, por isso estou prevenido Se defender do meu amor e meu carinho Você vai morrer sozinha e jamais vai ter marido Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero parto contigo, Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Não quero parto contigo, Deus me livre de você Você é doida, desalmada e atrevida Sempre quer alguém na vida só para fazer sofrer Por isso nunca vai poder transar comigo Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca me amou Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Sorria Quem rir por último rir melhor Sorria, pra quê? Sorria, pra quê? Sorria, você deve sorrir Que outro dia Que outro dia será meu melhor Querida O seu erro você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso Confesso Que você foi o meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca me amou Sorria, meu bem Sorria Sorria Eu sempre lhe dizia Que ele por último rir melhor Sorria Sorria Pra quê? Sorria 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 Você deve sorrir Sorria Que outro dia será meu melhor Sorria 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 Amor Sempre sorria Sempre sorria Assim começou Sempre sorria Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Ir pra bem longe pra nunca mais viver A meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo Tanto Já não consigo esquecer as tolices Que vocês nessas horas Já sentei Mas não posso Tenho a impressão Que do amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta uma chama Apagando O medo de ficar só Me apavora Que eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado Amor perfeito Existir entre nós dois Sem esperar Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir Amor perfeito Nosso Senhor Nosso Senhor Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vida se eu via Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira Nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro Inventa um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Veja em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Me derramando Esse amor Talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho Serei teu sonho Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Já amei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Pra que saber meu passado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Eu amei e fui amado Eu sou igual a tantos Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Se você brigar novamente Vou embora Mas ouça bem o que eu digo agora Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Minha vida foi sempre assim Mas pode mudar Se você quiser vou modificar Eu não presto mais eu te amo 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 No meu carro fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar você me querendo Eu não presto mais eu te amo 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 Todos dizem meu bem Todos dizem meu bem que eu tenho uma vida agitada Eu sou playboy Não valho nada Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Eu não presto mais eu te amo Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto Vão dizer também que eu não presto Eu não presto, mas eu te amo Eu não presto, mas eu te amo Acontece que já não é o que estão falando Ninguém sabe, eu estou amando Eu não presto, mas eu te amo 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 Sai de mim, sai de mim Agora que eu já vi o quanto és falsa Vou dizer na tua cara o que eu penso de ti Tu tens toda a malícia da serpente E eu devia estar doente quando me apaixonei por ti Sai de mim, por favor Que eu não quero teu amor Eu não quero sofrer mais E por favor Me deixe em paz Me deste um dos gostos tão profundo Que por nada nesse mundo poderás ficar aqui Agora por favor Vê se te manca Vê se te arranca Não sobrou nada pra ti Sai de mim Por favor Que eu não quero teu amor Eu não quero sofrer mais E por favor E por favor Me deixe em paz Me deixe em paz Sai de mim Sai de mim Sai de mim Sai de mim Me deixe em paz Tchau 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 Tchau